Olá, eu sou o Igor, seja muito bem-vindo ao HSFH Cinema Club. Recentemente, bisbilhotando algumas gavetas aqui de casa, eu acabei encontrando um caderno velho. E ao folhear esse caderno, encontrei algumas HQs que eu fazia com 6 anos de idade. E eu tava aqui meio que analisando essas HQs que eu fazia, e eu parei pra pensar. Isso daria um vídeo, então cá estou eu. Muito bem, a primeira que eu encontrei foi a Cidade Pou. Ok, já começa bem. Eu fazia HQs do Pou. Pegue esse dinheiro e vá comprar 4 pão, filho. Sim, papai. Nossa, olha que belezura esses desenhos, cara. Que coisa linda. Depois, cheguei na padaria. Padaria. Nha, passa o dinheiro, pequenino. Se algum dia alguém me perguntar, o que é a tristeza? Eu só vou mostrar esse desenho aqui. É, valeu, pequeno. Nossa, velho. É muita depressão, cara. E agora? Como vou comprar pão? Tive uma ideia. Nossa, velho. Olha a cara desse esquizofrênico, desse filho da puta. Depois. Esmola. Por favor, me dê uma esmola. Tome, garoto. Depois. Me dá 4 pães. Sim. Diálogos super desenvolvidos. Foda-se. Depois, pô, eu não aguento mais. Olha o pão, pai. Nossa, olha a cara de tarado do pai, velho. Mano, o negócio que eu percebi aqui é que a cada vez o filho vai diminuindo, velho. Por que demorou o filho? É uma longa história, pai. E é aqui, com esse final super engraçado, o negócio de mijar, de rir mesmo, que a primeira HQ encerra. Bom, a próxima que eu encontrei foi uma que, aparentemente, é da Liga da Justiça. Não vai me derrotar, leque? Sim, vou. Posso ter criptonita. Essa não, com acento não é. Vai se fuder. Ah, não. É impressionante como a cada quadro o rosto dos personagens muda, velho. Enquanto isso... Super-homem está demorando. Vou na base de Lex Luthor para procurar. Melhor ir agora. Nossa, carro, um tunado. Cheguei. Ei, Lex Luthor, venha aqui. Oi, Batman. É uma rei... Shaman. Shaman? E aí, levaram ele para a base do Coringa, pois eu e ele agora somos amigos. Essa não. De novo, acento não é, desgraça. Ele está escapando com o super-homem. Cena de perseguição foda. Cheguei na base do Coringa. Um detalhe muito interessante é que toda casa que eu desenhava tinha muita janela. Essa não. Ele chegou. Porra, tem que narrar tudo que faz, desgraça. Tudo que acontece, porra. Oi, Coringa. E aí, Lex, como vai? Nossa, velho, Coringa travado no lança-perfume. O que você criou com aquela kriptonita que eu te dei? Criei uma seringa com I e M. Que injeta! Eu não falo mais nada. Kriptonita em líquido. Muito bem. Então vamos injetar em super-homem antes que Batman venha. Claro, será um idiota a menos. E tem um espírito aqui do lado do Superman putaço. O quê? Um vulto passou e roubou a seringa da minha mão. Fui eu que estou bem aqui. Agora tudo faz sentido. É uma história bem construída. Só não sei muito bem como que eles iam penetrar a agulha na pele do Superman, mas tudo bem. Oh, meu Deus! É o Batman com a minha seringa. Quebrei sua seringa, Coringa. Olha esse Batman, cara. Poff. E você também. Vamos embora, super-homem. Sim. E eles não vão mais incomodar. Incomodar. Fim. Bom, e em seguida eu encontrei mais uma do Paul, olha só. Cidade Paul. Já pode ir à escola, filho. É, o pai tá diferente. Tá bem, pai. Tchau. Aí tem uns rabiscos estranhos no próximo quadro aí que... Não sei. Estou indo para a escola. A mochila é maior que ele. Essa não. Grudei no chiclete. E, novamente, a depressão toma conta do nosso Paul. Yeah! Ah! Fia! Meu Deus, um carro. Ai. É ele! Parado! Polícia! Nossa, Fê. Ele tá se fudendo muito, cara. Pouy. Jim. Poff. Te pegamos e batemos em você, ladrão. Nossa! Me desculpe, mas... Batemos no menino errado. Melhor a gente correr. Crítica social foda! Melhor voltar para casa. Nossa, Fê. Ele tá... The Beast. Cheguei, pai. Mãe, já? É... Hoje o diretor liberou mais cedo. Ou melhor, mais cedo. Mano, esse pai tava fazendo muita merda, velho. Ele só se importou do filho ter chegado mais cedo. Mas foda-se, o filho tá totalmente acabado, espancado, destruído, com o nariz quebrado, fratura exposta. Mais uma da Liga da Justiça pra nós. Hoje terá uma festa para todos os heróis da Liga da Justiça. Que legal. Pela primeira vez fazem uma festa para a gente. É, realmente me impressionei. E nunca vão dar uma festa para vocês. Pois é o trabalho para o Coringa. Plot Twist! Parados, heróis. Melhor a gente não reagir. Ó, será isso uma crítica aos canais de React? Sabe por quê eu caí? Porque eu tava pensando em uma pessoa que não me ama. Nos amarraram. Ainda temos salvação. Amei, velho. Lanterna verde vai vir depois e não vai estar amarrada. E ele vai poder nos soltar. Nossa, cara, isso é muito genial. Boa! Enquanto isso... Já vou ir na festa. Depois... Cheguei. Hoje festa. Mas tá tudo tão silencioso. Ei, eles estão amarrados bem ali. Obrigado por ternos desamarrados. De nada. Bom, vejo que conseguiram escapar, panacas. Ah, seu. Tem um pente caindo do céu. Toff. Essa porra, velho. Que merda é essa? Oh, não. Batman congelou. Ah, é o Flash. Fudido. E fui eu, senhor gelado, que congelei. Ah, seu maldito. Mas não contavam com esse Superman fudido aí. Eu derreti o gelo. Obrigado, super-homem. De nada, Batman. Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri